Não vou esmitar, então dá um hardlist top aí. Até uns 400 de vida, pelo menos. Aí, pode sair. Desmite, cara. Desmite numa puta. Travou meu PC, cara. Que susto, cara. Você pegou o Red? Eu peguei, né, cara? Ah, foi mal, velho. Travou. Nossa, tive que dar, sei lá, velho. Miguel, isso aí do travou o PC, né? Ah, cara, na moral, velho, dá vontade de quitar, sabia? Tô indo. Mas também não, né? Aí, pegou pesado, né? Ah, eu louco. Dois flash da Vayne. Flash da Vayne e do trash em mim. Nossa, não tá morto ainda não, joão? Boa, viado. Boa, viado. Boa, viado. Boa, viado. Nossa. Tentei o tapa pra ele não me matar ainda. Ah. Vai, base, soraka. Chupa, filho da puta. Vira nele, vira nele, vira nele, vira nele. Vai, vai, vai girar esse bagulho pra ganhar ninguém, não. Adeus. Não, morri. Vai, 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 vai. Maldito Victor. Consegui tudo pra sair vivo, consegui sair vivo e me matei. Vai, João. NOSSA VIDA Dei uns tiros no cara Esse é meu dard, moleque Pega esse dragão pra nós Já tem os smites Dois não Como que errei os smites Vou, vou, vou A Vayne Eu dei flash da Vayne Nossa, o João tá mal Nossa, velho, deu ruim, cara Deu ruim Sai só um Sai Morreu Nossa Tô falando, viado Bagulho é brutal, velho É rápido Não perde o smite, cara Pelo amor deus, velho Já viu a raiz smite, cara Eu já, mano Nunca, rapaz Deixa eu morrer só Um morrer só Não, não, cara Tô chegando Só corre Aí, ó, deu ruim, cara É É Ó, Vayne, 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 Vayne Vem ela Ui Tô morrendo Tô morrendo Recurei, por favor Tô morrendo Nossa, trolei, né, cara Tenta sair, só Que a gente mata, sei lá Que só curar, velho Caralho 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 Ó, chupa pica Chupa pop Mata ele Não, não Não é matar ele assim, não Não, dá pra virar A Vayne não tá aqui, cara Ah, tô sem a Vayne Nossa, boa Boa, fi Não consigo virar na Vayne lá Não consigo virar na Vayne lá Não consigo virar na Vayne lá Cuidado Cuidado Cuidado, Azê Ah, ela tinha geado, mano Meu Deus Mata, mata aqui Mata aqui Mata aqui Mata aqui Mata outro chupingol ali Não, eles não aguentam Não, vem, saraca Vem Cês mata, viado Com a saraca do lado Cura o saraca Cura o saraca Ah, nois Tem que defender aqui, velho Vai, 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 vai Vai, saraca, saraca Saraca vai base, puxa C Saraca vai base que eu vou fazer dragão Isso Não sei se eu consigo, hein, cara Espera um segundo, espera, espera Obrigado Caralho, parei na hora, velho Nossa, eu te amo, cara Todo mundo pegou? Você também pegou? Eu não Não Ah, era só falar que eu esperava mais um pouco Eu não vi, velho Eu tava fumando Olha só a build, João Olha a minha build F*** F*** Esse ringer vai machucar, hein Ele tem que lutar rápido Vai, pode lutar Pode lutar Vem, vem, vem Vamo que vamo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem Nossa, eu morri, caralho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vem, vamos lá Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Transcrição e Legendas Pedro Negri